Poxa, o meu queimou Roubei Você me paga, tromba e volta Ah, eu sou o rei Muito obrigado, eu também amo vocês Uau, quanta coisa pra comer Especialmente esse frango delicioso Gluglubassa canibal Não é só porque somos a ilha de ambar Que não podemos curtir o banquete de brasas Opa, eu esqueci de acender a luz Fiz com muito amor, pessoal Eu adoro torta Minha nossa, o que está acontecendo? Essa não Ah, consegui entrar As pinturas Muito bem Eu tenho esse mapa aqui Vamos começar por aqui Muito bem Começando pela ilha de luz Yelmott Diadama E Tamboredário vão para a ilha de luz Saindo da ilha de luz A gente vai para a ilha de fadas Em que o Pong Ping Presasque e Camaralta Vão para lá Saindo Agora a gente vai para a ilha de... Osso Osso Em que o Dentistauro Yarlith E o Boi Vão para lá Muito bem Por último Mas não menos importante Ilha Psíquica Em que Bala e Arco Pissonoros E a Eda Mimi Vão para lá E esse é o plano Tentaremos levar todos esses monstros Que eu acabei de falar Para essa... Você esqueceu de mim Mais Singuem Monsters Expansão de Fogo E tu pode consertar isso aí Isso é importante para a lore do jogo Eu mereço